Aqui que eu falo com vocês, seu Breno Ítalo e hoje vamos falar sobre o Galaxy A23e Que surgiu em vazamento com renderizações e especificações e muito mais Vamos ver tudo e mais um pouco no vídeo de hoje sobre esse aparelhinho aí que vai ser lançado E parece que ele é uma evolução do A22e ou A22e5G, algo assim, que foi lançado também Beleza? E já deixa o seu like e se inscreva no canal, ok? Então vamos lá Ó, o Galaxy A23e já tá prestes a ser lançado pela Samsung, beleza galera? E depois do que foi lançado, que foi chamado de Galaxy A23 5G, que foi lançado lá fora, beleza? E agora já tá desenvolvendo a versão mais simples da linha, que é o Galaxy A23e, beleza? Que foi revelado em uma série de vazamentos e fotos, ok? Parece que ele terá um display Infinity V, que é o em formato de gota, o notch, de 5.8 polegadas Ou seja, vai ser um aparelho pequeno, com resolução HD+, e também parece que ele vai ter uma entrada P2 para fones de ouvido, ok? E ele parece que ele vai chegar no mercado com processador Exynos ou até mesmo algum MediaTek de baixo custo, beleza galera? E ele vai ser vendido nas cores azul claro, branco e preto Com uma bateria de 5 mAh, que suporta carregamento rápido de até 25 watts E ele deve ser o Android 12, que deve ser executado com a interface One UI 4.1, beleza galera? E foi tudo que vazou sobre o Galaxy A23e, parece que vai ser um baratinho da Samsung Será que ele vai lançar aqui no Brasil? Vamos esperar, né galera? E como vocês podem ver pelas imagens dele, ele parece um Galaxy A02, A01 da vida, né? Um smartphone simples, mas não, é da linha A20, né? Da linha A20, uma coisa meio sem sentido para um smartphone simples como esse, né galera? Da linha A20, uma coisa meio sem sentido para um smartphone simples como esse, né?